Nós falamos sempre que a competitividade depende de estrutura logística. E nós publicamos hoje, no Diário Oficial do Estado, o edital para a concessão do terminal da logística do arroz no Porto de Rio Grande. Pela primeira vez, de forma inédita, nós vamos ter então aí um espaço dedicado para o arroz, para a exportação do arroz no Porto de Rio Grande. E isso faz diferença nas condições de armazenagem, na própria qualidade do produto que nós exportamos e também nos custos. Aliás, ainda sobre o Porto, é importante salientar aqui. Há alguns anos atrás, até há pouco tempo, antes de se concluir um processo de dragagem do canal de acesso ao Porto, que custou centenas de milhões de reais, com recursos federais, até que o governo federal liberasse esse recurso, nós tivemos o assoreamento, dificuldades no canal de acesso ao Porto, que fizeram com que muitos navios não pudessem sair do Porto de Rio Grande com carga plena. E isso encarece o custo da logística. O trabalho do governo é todo para a gente poder garantir aumento de produtividade através do trabalho do nosso IRGA, o Instituto Rio Grande do Arroz. Ele está completando, sim, 80 anos. Ele tem uma gestão técnica responsável, com grande capacidade, com as variedades que produz, de ajudar no aumento da produtividade. A gente tem muita expectativa nos próximos três anos de aumento de produtividade do arroz por hectare no estado.